Você já deve ter percebido que é essencial nominar um software de edição de imagem, independente de qual seja ele. Porém, vale frisar isso, como seria bom ter um editor de materiais? E é isso, a maior parte das engines, se não quase todas, possuem uma ferramenta só para edição de materiais. Que vai fazer o que? Vai permitir você compor a partir dos zero materiais, incluindo todos os canais que a gente viu até agora, a especularidade, normal map, mapa de textura, etc. Mas seria bom ter algo que facilitasse, correto? Então, até aqui, você viu que, inativamente, a Unity, ela possui ferramenta de composição, mas não ferramenta de criação de materiais. Então, a gente vai estar incorporando uma ferramenta, tem vários editores que podem ser aclopados, ou seja, incluídos na Unity, alguns free, outros gratuitos, e vamos estar incluindo um agora, que é o Shade Fusion, tá? Inclusive, é legal porque ele cria, assim, poxa, vocês vão perceber que a qualidade realmente é realista. Vamos pegar aqui, ó, dar um pulinho em Port Package, Custom Package, ok? E aí, vamos aqui na nossa aula, né, de Unity, 3D, materiais avançados. Ok, ok, perfeito. E dar um pulinho aqui em Biblioteca, tem aqui Atmosfera, Diamante, Eletricidade. Eu quero que você dê um pulinho aqui na Mais ou menos do que Shade Fusion. Aqui é um editor, tá? Esse aqui é um editor profissional de composição de materiais do Shade Fusion, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, tá aqui. Inclusive, ele vai criar uma aba no teu menu principal. Olha só, clicou nele. Daí Compers, né, tá descompactando. Ok, perfeito. Só para que você veja, olha só, ele tá aqui, ele é todo composto. E o legal é que, assim, esse editor, ele já vem com código-fonte. Então, se você quiser fazer alguma alteração no mesmo, claro que, abre parênteses, isso se você tiver um domínio pleno em programação. Em especial aqui na linguagem JavaScript, tá ok? Fica à vontade de estar fazendo essas alterações. Se você é level designer, né, ou seja, o profissional aí que trabalha só com a parte artística, né, a parte de composição de ambiente e não quer mexer no código de programação, fica tranquilo. A gente não vai focar na programação, até porque isso aqui eu só dei como uma dica aí, fecha parênteses, para quem é programador e domina a programação de JavaScript, ok? Então, salve isso, vamos nos ater ao escopo do curso, que é o quê? Composição de materiais avançados, ok? Clica aí em import, tá? Aqui tá todo o índice relacionado ao... Na verdade, como se você estivesse incorporando um software, né, de edição de materiais, né, e composição dos mesmos aqui na Unity. Pronto. Finalizando. Hold on, né? Vamos guardar. Prontinho. Aí vem a pergunta. Ô, Edward, eu vou em Project? Não. Você pode ir, mas não é por lá que você vai estar trabalhando com a edição desse material, tá ok? Não é por lá mesmo. Olha só, aqui você vai em componentes, shade fusion, tá aqui, ó, shade fusion, ok? Além do que, você vai ter também a abinha aqui, window, mas primeiro, para isso, vamos pegar aqui, ó, vamos dar um prime project, para que você veja a qualidade, o que esse ejetor cria e faz materiais. Tem alguns exemplos aqui, tá, ó, exemplo, shade fusion, você vai ter uma passinha chamada aqui, ó, só recapitulando, tá bom? Sem pressa, ó, shade fusion, ok? Aqui é o nome do editor de materiais, tá aqui, acabamos de instalar. E tá aqui, exemplo shaders, né? Ó, vou pegar aqui, por exemplo. Exemplo shaders. Ó, pegar cena, tá? Esse aqui não é tão vibrante, mas esse aqui já te dá uma ideia clara do nível de qualidade desse editor de materiais, porque além de você ver especularidade, mapeamento, difuso, você vai ver também normal map aplicado, observe. Especularidade, mapeamento difuso, normal map, ó, só para que você veja, ó, ó, muito boa qualidade, né? Se quiser detalhes da composição, você já sabe, é só vir em inspector, ó, tá aqui. Tá bom, você vê que tá aqui o normal map, ó, é o shade fusion simple surface, você vê que o shade fusion, ele já entende, ó, isso é que é legal, o, no caso, o, a unit entende que shade fusion é uma nova classe de materiais avançados, que são shaders, né? Shaders, é, são uma classe que a gente chama de materiais avançados. A palavra shader não tem uma tradução específica, tá? É mais um termo técnico mesmo, tá? Aqui é quando você se refere a materiais avançados, tá bom? Na prática é isso, ó, tem esse outro aqui, que já é com uma iluminação mais suavizada, ó, qual que é a diferença desse pra esse, né? Olha, ó, um tá mais opaco e o outro você vai ver que tá com a iluminação mais suavizada, bem como projeção de sombra e especularidade com relação aos materiais. Tem outros exemplos aqui, esse do soldado é bem legal. Reflexo, observe, ó, ponto especular, ó, irradiação de luz. Olha só que legal. Tem um, ele tá usando, é, um dos canais que ele tá utilizando, esse aqui é um shade fusion, cube map reflection. É, cubemap, mapeamento por cubo, é uma forma de você refletir o ambiente que tá, simular, na realidade, é, ah, o reflexo do ambiente que tá te cercando no, no elemento que você tá aplicando no material, né? Claro que isso vai ser refletido o quê? Aonde? No material. Inclusive, nesse pacote aí, vocês têm aquele soldado lá, ele tá aqui, tá? Só pra deixar isso bem claro, nesse pacote aí que vocês têm. Ó, se você for aqui em window, shade fusion, aqui você chama a ferramenta propriamente dita pra você compor seus próprios shaders, né, seus próprios materiais avançados, ó. Tá aqui, é bem simples, tá? Cada pontinho desse aqui, cada nódulo, é um ponto, é, onde você vai tá criando o seu material. O masternord é o, como se fosse a raiz, tá? Você sabe que você tá trabalhando com os canais de fuso, emissivo, especular, glausins. Glausins é o quê? É, 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 é suavização de luz, tá? Glausins é suavização de luz, tá? Só pra deixar isso bem claro pra vocês. Alphamasqu, Alphamasqu é a máscara de transparência, tá? E normals, tá? Que é o normal map, tá bom? Então, por exemplo, digamos que eu vou aplicar aí, Ah, deixa eu clicar aqui, ó, digamos que eu vou começar aplicando aí um mapa de textura, tá? Só pra deixar aí bem claro, um mapa de textura. Ó, clicou aqui, ele fala, poxa vida, é, não foi carregado nenhum shader, seleciona o shader no seu projeto e clique em Load Select Shader. Ok, perfeito, então vamos lá. Aí vem a pergunta, é Eduardo, só um comentário. O shader, qual é o formato dele? É o mesmo formato lá dos materiais? Não, não é. Na verdade, o shader, na prática, é um arquivo de programação, que simula aí, ó, vou até, ó, peguei um shader aqui, ele sempre vai ter esse íconezinho com o S, tá? Vou aqui em Inspector, ok? Só pra deixar bem claro. E, tudo bem, trouxe aqui propriedades bem parecidas com o arquivo de materiais, de composição de materiais, ó, Shader Fuso, Cubimac Refraction, Import Settings, né? Ou seja, importar configurações. E eu, se eu for aqui em qualquer shader, e clicar, ó, vou só pra que vocês vejam, ó, Deixa eu ver, vai lá, ó, clica em Show Generate Code. Olha só, abri aquele shader, e ó o que que a gente tem, ó, Generator From Surface. Você tem código de programação, exatamente, porque o shader é uma prática de programação, tá, ok? Deixar isso bem claro. O shader é uma prática de programação. Olha só, e aí vem a pergunta, poxa, e eu preciso ser programador? Eu só levo o design, e eu preciso ser programador pra eu poder criar meus próprios shaders? Não, você não precisa. Por isso que a gente instalou esse editor aqui, o Shader Fusion, tá? Eu tô só te mostrando a essência, que é um shader, que você entenda e compreenda, e veja, poxa vida, que a gente vai pular essa parte de programação, e vamos até a parte de composição, né? Por isso que existe ferramentas como Shader Fusion, pra que passe o seu trabalho como level design, ou game design, né? Ó, se você for observar aqui, questões de propriedades, tá? A gente chama de variáveis, porque são como se fosse pontos que podem estar variando ao longo do caminho. Ó, projeção de sombra, de forma geométrica, vértices, ó, cor, especularidade de cor, normal map, né? O mapa de relevo aí, o mapa de textura, reflexo, energia, luz próprio, glauça, distribuição de luz, etc. Todos esses elementos aqui, são tidos como variáveis, tá? Ó, você pode ver, alfa, alfa, cut off, né? Ou seja, canal de transparência, especularidade, normal map, todos esses itens aqui, ó, são variáveis, estão aqui declarados como variáveis, né? E o tipagem de variável, esse aqui é sobre cor, aqui é textura, aqui é raio de alcance, é cubo de, cubo mapeado, float, que, ou seja, vai armazenar valores com ponto decimal, tudo isso tá aqui como variável, e pode ser alterado aqui, diretamente no código, ver a programação, tá? Aí você pode até ver, que você tem exatamente, aqui no começo, aqueles itens que eu acabei mencionando, tá? Aí vem a pergunta, se você não sente vontade de mexer no código, se você não é programador, fica tranquilo, só quis mostrar aqui pra você, a essência da coisa, tá bom? E ó, por exemplo, eu vou ver, eu tô com esse cheiro aqui selecionado, se eu quiser manipular ele, poxa vida, sem ser programador, é fácil, é só vir aqui, ó, Open Select Shader, olha só, tá aqui, vai lá, fácil, né? Clicou, olha só, intensidade, aí você fala, poxa Eduardo, mas me mostra, me prova que eu tô conseguindo alterar, ó, a cena que tem esse cheiro de aplicado, que é nesse cubo aqui, ó, olha que legal, aqui tá perfeito, porque eu tenho um elemento aqui em 3D, com material aplicado, com normal map, coloração difusa, especularidade, reflexão, refração, né? Reflexo, na realidade, ó, cubemap é um elemento de reflexo, tá? Eu posso vir aqui e alterar esses elementos, olha só, cubemap alpha edge, ó, olha só, tô aumentando aqui, ó, cubemap alpha edge, e tô aumentando ponto de peculiaridade, olha só, incidência de luz, viu? Contraste, reflexo e contraste, olha só, ó, tá bom, e, é, aquela coisa de luz própria, de energia que eu havia comentado, especularidade, né, energia da especularidade, olha só, tanto que aumentou o ponto especular, agora, e Glauces quer distribuição sobre tudo isso, tá? 0.5 colocar 3, olha só, suavizou porque ele distribuiu, de forma muito mais natural a energia, vou abrir aqui a cena, olha só, tá aqui, ó, você vê que o que refletiu, o que eu alterei aqui, isso aqui não é um editor, tá? Isso aqui, é aquela ferramenta, especularidade, só que ele deixou esses, o shader, a programação em shader lá, permitiu que eu pudesse alterar essas variáveis, entendeu agora por que eles se chamam variáveis, né, variável é um escopo que armazena, temporariamente ou indefinidamente, pode-se dizer, algum valor, né, só que toda variável é tipada, ou seja, armazena um tipo de valor, por exemplo, vai, o seu, o seu nome, seu nome, se for a variável nome, armazenaria apenas letra, não número, né, ninguém tem número no nome, né, então, o tipo a gente chama, nesse caso aí, cadeia de caracteres, string, porque só armazena texto, tá, só armazena letra, né, agora, no caso, por exemplo, aí numérico, a gente chama isso de variável do tipo inteiro, porque armazena valores inteiros, se fosse com ponto que nem a Glauces, que estava 0.5, a gente chama isso, sabe por quê? A gente chama de float, porque é ponto flutuante, ou seja, ele trabalha com numeração, com ponto decimal, então, estou dando um exemplo prático, simples, para que você entenda aí, como é essa ideia de estar armazenando valores em variáveis, tá bom? Sei que você provavelmente não quer ser programador, e nem é o caso, mas, estou só dando aqui uma préviazinha, para que você entenda melhor, de forma tangível, o conceito de como a coisa funciona, tudo bem? Perfeito? Então, vamos trazer continuidade, olha só, o que você alterou aqui, você pode alterar aqui também, tá? Só que assim, todos os elementos, a gente costuma chamar de uma espécie de entidade de relacionamento, são todos os elementos aqui em questão, deixa eu fechar aqui, eles se relacionam, tá? Eles se relacionam, o que significa isso? Esse aqui é o ponto raiz, tá? Canal de difuso, emissivo, especular, grauça, entre distribuição, mascaramento, está desligado, e normal map, tá? O que acontece? Eu posso quebrar o vínculo, alterar as propriedades de cada elemento desse, tá? Você vê que cada elemento, eu tenho propriedades aqui, que eu posso linkar um ou mais elementos, uns aos outros, isso aqui é o legal, pode aumentar aqui também, se quiser, deixa eu fechar aqui, né? Então, quer dizer, você vê que aqui é a raiz com os canais, e a partir dessa raiz, eu posso criar ramificações, essas ramificações, podem se relacionar, se interlaçar, e dar novas formações, eu também posso adicionar novas coisas, como por exemplo, cor, ó, cliquei aqui em color, ó, e aqui eu chego, e escolho o tipo de cor, olha só que legal, coloração, e linko, ó, e de repente eu posso vir aqui, e linkar, com o que, ó, cliquei, vou arrastar, vou linkar, com o ponto, o que? Emissivo, ou linko aqui, diretamente na raiz, ou linko em algum, que é derivado daqui, ó, tem o multiply, que multiplica, energia, ó, vou clicar aqui no emissivo, ó, ele não está permitindo, por quê? Porque o canal já está ocupado, tem um ponto especular, também não está permitindo, porque o canal já está ocupado, mas peguei o alfamask, ou seja, mascaramento, canal alfa, e aí ele já permitiu, ou seja, tem que estar desocupado, né, o canal, ok? Quando ele não permite, é porque, é, força lógica, ó, RGBA, é o que? Canal alfa, então tem que vir o do difuso do emissivo, como esses dois canais já estão ocupados, se não tivessem, aí poderia, tá ok? Ó, não é o caso, tudo que você for fazer, e quiser alterar, só clica aqui em Save Shader, que aí ele vai salvar, sem problema algum, olha só, já salvou, aí por que que sumiu? Por causa disso aqui, eu cliquei no alfamask, ó, quebrei o vínculo, salvei, aí voltou, você vê que altera, e reflete, na hora, selecionei, teclei de Elite, e acabou, bem, vamos colocar a mão na massa, vamos selecionar, textura, textura, ó, cliquei aqui, em textura, ok, aí é aquela coisa, cliquei aqui em texto, tenho que colocar aqui, a nomenclatura da textura, que eu vou utilizar, e um, e, o mapeamento V, né, mas ao invés de a gente ficar manipulando, algo que já está pronto, um cheiro que já está pronto, vamos começar do zero, vamos fazer um, aí, a partir do marco zero, então o que a gente vai fazer, OpenShader, ele pode abrir arquivos, a extensão é shader mesmo, tá, arquivos com a extensão shader, tá bom, esse aqui, por exemplo, é um aqui, no caso do zero, tá bom, e vamos estar, dando continuidade aí, na mais ou menos do que, próxima aula, tá ok,